Moça, você me pergunta, não sei responder Por isso eu fico aqui parado, sem saber porquê Eu que sempre fui valente, forte, sangue quente, não sentia dor Moça, eu tô sofrendo, tô aqui morrendo, por um grande amor Moça, tô meio sem jeito de me declarar Por isso eu fico aqui calado, sem poder falar Falar de todos os segredos, moça, eu tenho medo do meu desengano Que Deus abençoe, moça me perdoe, mas é você que eu amo Tá no ar, tá no meu olhar, no sol, na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na cor, no beijudo, beija-flor Tá nas mãos de Deus, é tudo que eu preciso Asos livres Voando até o seu coração Moça, tô meio sem jeito de me declarar Por isso eu fico aqui calado, sem poder falar Falar de todos os segredos, moça, eu tenho medo do meu desengano Que Deus abençoe, moça me perdoe, mas é você que eu amo Tá no ar, tá no meu olhar, no sol, na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na cor, no beijudo, beija-flor Tá nas mãos de Deus, é tudo que eu preciso Tá no ar, tá no meu olhar, no sol, na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na cor, no beijudo, beija-flor Tá nas mãos de Deus, é tudo que eu preciso Tá na cor, no beijudo, beija-flor 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 Não é questão de aceitar Se não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar E com amor nos dá asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Mas volta pra casa A rocha A rocha Aô, madrugada Um abraço pra galera da Paraíba Simô É Carlinhos Moura Ao vivo Vamos curtir É, Jay, Luiz Costa É nesse sonho Que eu me encontro Eu não resisto Entrego os pontos Você me toca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rio Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é a ribanceira Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você só me faz feliz Carlinhos Moura Carlinhos Moura Ao vivo Gravando diretamente do estúdio CD som Vamos dançar Carlinhos Moura Você me toca Você me toca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rio Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é a ribanceira Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em planta, você é minha raiz Você só me faz feliz Bergen, Luiz Costa Sentado na mesa de um bar, sem ninguém pra conversar Fiquei pensando em nós, com soço a vida, sua voz dizendo que me amava Palavras de amor me falava, eu muito pouco acreditava Você provou não ter sentimentos, eu não via o mal que existia dentro da mulher que eu amava O bar é o melhor lugar pra fogar na paixão Bebendo eu me afasto dessa solidão Que tá me levando à beira do abismo Da som, eu vou beber até cair no chão Quem sabe eu aprenda mais dessa lição Quem vê cara não vê coração Sentado na mesa de um bar, sem ninguém pra conversar Fiquei pensando em nós, com soço a vida, sua voz dizendo que me amava Palavras de amor me falava, eu muito pouco acreditava Você provou não ter sentimentos, eu não via o mal que existia dentro da mulher que eu amava O bar é o bar é o melhor lugar pra fogar na paixão Bebendo eu me afasto dessa solidão Que tá me levando à beira do abismo Garçom, garçom Garçom, eu vou beber até cair no chão Quem sabe eu aprenda mais dessa lição Quem vê cara não vê coração O bar é 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 o melhor lugar pra fogar na paixão Bebendo eu me afasto dessa solidão Que tá me levando à beira do abismo Garçom, eu vou beber até cair no chão Quem sabe eu aprenda mais dessa lição Quem vê cara não vê coração Tô aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos E tanto chorar Choro por alguém E tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Eu choro, 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 choro Choro por alguém E tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo Por isso é que eu vivo Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor, choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor, choro, 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 choro Eu choro, 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 choro Que terminou Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue todos os nossos livros Pegue os nossos livros As fotografias Jogue fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te delegar Do meu coração Cada sorriso Uma flor Lembranças do meu coração Sentados num sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Tu me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração 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 Me diz o que ela significa Para mim Se ela é um morango Aqui do Nordeste Está nos mãos E se sou cabra da peste Apesar de colher As batatas da terra Hoje sou mulher e vou até pra guerra Ai amor, ai amor, ai amor Ai amor, ai ai amor Ai amor, ai amor Tava tanto estranho quando ela apareceu E os olhos que passinam logo estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só foi eu que você plantou Por isso é que nos falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do nordeste Sabes não existe sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher e vou até pra guerra Se vou Ai amor, ai amor, ai amor Ai amor, ai ai amor É paixão demais É paixão demais Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que o meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor A sua ausência me deixou A sua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a minha vida é aquele livro Que eu não puse ler Joguei no jogo do amor Eu praguei pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem leção Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua A culpa é sua A culpa é sua Música Eu paguei pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua É sua Vamos lembrar um César Que bem antigo Mas bem apaixonado Cachoeira da Seresta Ao vivo MB Produções Abraço Cachoeira O bem meu amor Voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Toda solidão Toda solidão passou Hoje me sinto feliz Só Deus sabe o que passei O pranto que chorei O tédio, a tristeza e a dor Que me morreu Que me morreu Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se modificou Com meu amor Eu sofri apaixonado Triste e abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito só sem rua Eu andava Eu andava, eu procurava Todos perguntavam Onde ando, meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me livrou Minha vida mudou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Alô, Cleo Essa é pra você Eu sofri Eu sofri Apaixonado Triste e abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito só sem rua Eu andava, eu procurava Todos perguntavam Onde anda, meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me livrou Minha vida mudou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Meu amor Voltou Meu amor Voltou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Saudade dói Chega e corrói o meu peito Causa aflição E o meu coração dá defeito Tem noites que passam Tem noites que passam gritando seu nome ao vento Para aliviar Para aliviar essa dor Tenho que esquecer Tenho que esquecer Vou gostar de mim Pois viver assim É feito pra morrer Tem que ter um fim Tenho que esquecer Tenho que esquecer Não quero esse amor Essa maldita dor Pensar é você Tem noites que passam gritando seu nome ao vento Para aliviar Para aliviar essa dor Esse meu sofrimento Tem noites que passam implorando você do meu lado E essa saudade não deixa eu fugir do passado Tem que ter um fim Tenho que esquecer Vou gostar de mim Pois viver assim É feito pra morrer Tem que ter um fim Tenho que esquecer Não quero esse amor Essa maldita dor Pensar é você Tem que esquecer Tem que ter um fim Tenho que esquecer Vou gostar de mim Vou gostar de mim Pois viver assim Estar é você E essa é pra galera que curte o Marquinhos Maia O nosso novo sucesso Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor É você É você que eu quero Um alguém que te ama e que te dê valor É você É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que eu quero que com 자 É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Essa vida sem você é como o céu sem as estrelas Não consigo mais ficar Nem mais um minuto sem o teu olhar É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor Um alguém que te ama e que te dê valor É por isso que eu tenho medo de te perder Você é a pedra preciosa do meu viver É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Nessa vida sem você É como o céu sem as estrelas Eu não posso mais ficar Nem mais um minuto sem o teu olhar É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre É você que eu quero que fique pra sempre É você que eu quero que fique pra sempre É você que eu quero que fique pra sempre É você que eu quero que fique pra sempre É você que eu quero que fique pra sempre É você que eu quero que fique pra sempre É você que eu quero que fique pra sempre É você que eu quero que fique pra sempre É você que eu quero que fique pra sempre É você que eu quero que fique pra sempre